A palma na mão Vamos lá Minha garganta estranha Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha, tintos azulejos Minha garganta arranha, tintos azulejos Do teu parto, da cozinha, da sala de estar Vem a madrugada perturbar meu sono Como um cão sem dono, me põe a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enlouqueça, faz ela rodar Atravesso o travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enlouqueça, pra que ela rodar Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura Às vezes ajo com candura, pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura, só pra te agradar Mas não sou beata, me criei na rua Vim parar nessa cidade, por forçar nas circunstâncias Eu sou assim desde criança, me criei meio sem lá Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar Obrigado Obrigado Obrigado